Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo deste sábado começa agora. Um menino de 11 anos morreu depois de ser atingido por um chumbinho, disparado por uma arma de ar comprimido, foi no Monte das Oliveiras, zona norte da capital. O corpo do menino foi velado nesta funerária no Manoa, zona norte da capital. A família não quis comentar o que aconteceu. O caso é investigado pela Polícia Civil, mas a delegada responsável só vai dar detalhes na segunda-feira. O menino foi ferido por um chumbinho, disparado por uma arma de pressão. Um adolescente de 17 anos brincava com ela quando teria disparado sem querer. Ítalo Vasconcelos, de 11 anos, ficou ferido na orelha direita. Ele chegou a ser internado no pronto-socorro infantil João Lúcio, mas não resistiu e morreu nesta sexta-feira. O menino ficou internado seis dias. A causa da morte, segundo o Instituto Médico Legal, foi traumatismo craniano. O adolescente que disparou é youtuber e gravava vídeos com a vítima. Os dois eram amigos. E o mototaxista foi morto a tiros nesta sexta-feira na zona leste de Manaus. Uma mulher grávida que passava pela rua, acompanhada de crianças, também foi baleada. O crime aconteceu na rua Malvarisco, bairro Jorge Teixeira. Segundo a polícia, o mototaxista Paulo de Freitas Costa, de 38 anos, deixou um passageiro em uma rua próxima e, em seguida, foi perseguido e baleado por dois homens que estavam em uma moto. Paulo foi atingido com seis tiros e houve mais uma vítima. Na hora do tiroteio, uma mulher passava com algumas crianças aqui pela rua Malvarisco, no bairro Jorge Teixeira. Ela ficou em frente às crianças para protegê-las e acabou sendo atingida com um tiro de raspão na perna. Segundo informações da polícia, a mulher tem 40 anos de idade e está grávida de oito meses. Ela foi levada ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo. Imagens de câmeras de segurança serão analisadas pela equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que investiga o caso. O enfermeiro Ronaldo Augusto Ferreira de Souza, acusado de estuprar pacientes dentro do posto de saúde Lourenço Borges, no Japiim, zona sul de Manaus, onde ele trabalhava, foi condenado a 16 anos de prisão em regime fechado pelos crimes sexuais cometidos contra oito das nove vítimas envolvidas na denúncia. Ronaldo estava preso preventivamente desde o dia 14 de janeiro de 2014, quando foi acusado de estuprar uma adolescente de 14 anos no posto de saúde. A jovem disse ter sido dopada pelo funcionário público e obrigada a manter relações sexuais com ele. Além da prisão em regime fechado, Ronaldo de Souza deve cumprir mais um ano de prisão em regime aberto. Até amanhã, tem torneio de beat soccer na Praia da Ponta Negra. Os jogos começaram às três da tarde com quatro disputas a cada dia. Aquele sol generoso de uma tarde de sábado, banista no rio e bola na areia. É competição de beat soccer. Oito equipes estão na disputa. Hoje à tarde jogaram Área Verde e Força de Cristo. Eles estão na luta para fortalecer a modalidade no Estado e querem trazer de volta a Copa do Brasil. É uma das maiores competições do país, que foi disputada aqui de 2011 a 2014. E agora a gente tem a intenção de fazer com que o esporte seja mais praticado, porque ele é bem visto aqui em Manaus, já visto que a Arena Povos da Amazônia recebeu um público de 31 mil pessoas no Flamengo e Vasco. Os vencedores vão para a final no domingo que vem, aqui mesmo na Ponta Negra. O maior desafio é o sol. O calor de 37 graus deste sábado incomodou. É, quem treina em Manaus é em qualquer lugar, realmente, por causa do calor. A umidade aqui é muito forte, então o desgaste dos atletas é muito forte. A areia é tão quente que maltrata. Machuca, arranha, está quente a areia, dificulta muito aí. Mas a gente tem que focar e cansou, pediu para sair, aí é essa jogada. Para chegar aqui e levar o título, tem que estar bem fisicamente, antes de tudo. Para a gente poder desfluir dessa areia aqui, com fadiga. Se não, não sai nada, né? Não sai nada. Os jogos continuam nesse domingo. Das oito equipes, apenas uma é do interior. O time veio de Silves. É a opção para quem gosta de esporte. E se fizer esse sol todo amanhã, aí não vão faltar motivos para a Vira Ponta Negra. Um trecho da Avenida Bolevar, Álvaro Maia, vai ser interditado amanhã. É o esquenta da tradicional Banda do Bolevar. Os detalhes com Marcia Lasmar. Olá, Mariana Rocha. Ainda nesse clima de carnaval, eu venho aqui para avisar para você que está aí do outro lado que a Avenida Bolevar, Álvaro Maia, vai ser interditada amanhã. O que vai acontecer? O esquenta da Banda do Bolevar. Então, todo mundo que vai trafegar por aqui, precisa ficar atento aos horários de interdição. Às oito da manhã, interdita o trecho entre a Constantino Neri e a Santos Dumont. E às quatro horas da tarde, o trecho inverso da Avenida Bolevar, Álvaro Maia. Então, todo mundo que precisa transitar por aqui, pode usar os desvios, viu? No trecho Bairro Centro, você pode utilizar as avenidas Pará, Japurá e Constantino Neri. E no trecho Centro Bairro, a opção de itinerário inclui as avenidas João Valério, Maceió, Constantino Neri e Caco Caminha. No próximo domingo, às quatro horas da tarde, quem quiser prestigiar a Banda do Bolevar, a banda vai homenagear esse ano o prédio da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Amazonas, antiga UA, chamado de Jaqueira. Então, o tema da Banda do Bolevar é Abre Tuas Portas, Jaqueira Querida. Para poder homenagear esse prédio, estão muitos formados em Direito, profissionais da advocacia, hoje, juízes, promotores, todos eles estarão aqui homenageando esse tradicional prédio da Faculdade de Direito da Universidade do Amazonas, antiga UA, hoje, UFAM. Volto com você, Mariana Rocha. E os foliões com mais de 60 anos de idade caíram na folia durante o tradicional baile de máscaras no Centro de Convivência do Idoso, no bairro Aparecida. É proibido ficar parado e permitido ser feliz. É na alegria do carnaval que se celebra também grandes amizades, a si mesmo grudadinhas. Fantasias caprichadas e muita, mas muita irreverência. Essa foi a décima edição do carnaval da facilidade. O tempo passa pra todo mundo, mas, incrivelmente, a energia deles ainda continua de quando eram jovens. Até eu tive que cair na folia. Olha, é uma energia de dar inveja. Os segredos... Não bebo, não bebo e não fumo. Mais de 500 idosos de vários grupos espalhados pela cidade participaram da festa. Isso é muito bom porque interage entre as duas pessoas do mesmo idade. Isso é muito bom. O carnaval, claro, foi ao som das tradicionais marchinhas. Pessoal animado, ele que passa a energia pra mim. Ele que passa a energia pra mim. Olha só, olha só, olha só. Se você tinha dúvida de como chegar bem à terceira idade, a receita está aí. O ingrediente que não pode faltar é a alegria. O Boletim Tempo termina aqui. Um ótimo fim de semana pra você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho